A cobertura feita pelo nosso repórter Mário Almeida com o nosso cinegrafista Márcio Chaves dá solenidade de apresentação dos sete candidatos que estarão na disputa para o Conselho Tutelar aqui do município de Itapajé. Vamos conferir. O Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente de Itapajé realizou na manhã da última terça-feira uma apresentação dos candidatos ao Conselho Tutelar do município de Itapajé. Os sete candidatos expuseram à sociedade presente nesse ato, o seu número e também os seus ideais como candidatos e futuros conselheiros tutelares do município. Na ocasião a gente conversa com a Aline Rodrigues e também com outras autoridades que compareceram a esse ato promovido pelo CMDCA. Aline, qual a importância desse momento? Eu acredito como algo muito vantajoso, algo muito necessário, porque faz com que a população conheça de uma forma oficial, digamos assim, quem serão, quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Itapajé. Então é um momento muito importante, até de prestar conta à sociedade quem são esses candidatos. No dia 17 inicia a campanha. Por que só dia 17? Porque a gente quer cumprir o calendário, certo? Os 45 dias de acordo com a lei eleitoral, que dá 45 dias de campanha. Então por isso que hoje é a cerimônia e dia 17 eles começam de fato a campanha deles. É fundamental a gente fazer esse apelo à população. Não é uma eleição obrigatória como as eleições oficiais. Porém, a gente queria, assim, conscientizar a população itapajense da importância desse momento. Na importância de escolher o candidato ao Conselho Tutelar. Porque serão eles que vão representar a sociedade na garantia e na busca dos direitos das crianças e adolescentes. Vão fazer com que os direitos de fato deles sejam efetivados. Então é o Conselho Tutelar o órgão responsável por garantir esse direito. Então se faz muito necessário que a sociedade tenha consciência disso, de ir no dia 1º de outubro, ir lá, mesmo não sendo obrigatório, exercer o seu papel enquanto cidadão. Também corresponsável, certo? Na garantia do direito de criança e adolescente. Ir lá votar um dos candidatos. Na história tem uns sete candidatos ao Conselho Tutelar. Então cada um da população se conscientizar de ir no dia 1º de outubro, votar um desses candidatos. O secretário João Ayrton Alves, qual o papel da Secretaria do Trabalho e Assistência Social nesse pleito da eleição do Conselho Tutelar? Em primeiro lugar, dizer que é um papel muito responsável da secretaria. O qual ela tem que garantir ao Conselho toda a autonomia para que possa fazer um certame, um processo eleitoral com muita responsabilidade. Respeitando todos os limites, respeitando todas as leis e acima de tudo, oportunizando, né, seja o candidato que foi deferido ou seja o candidato que entrou com recurso para o pedido do resisto deferido. Também garantindo a ampla defesa de todos os pares que pleitearam e postularam esse cargo de Conselheiro Tutelar. O CMDCA pode contar com todo o apoio logístico da sua secretaria, tanto no decorrer da campanha, como também no próprio dia da eleição? Sim, não só da secretaria, mas já nos reunimos com a secretaria de educação, já nos reunimos com o gabinete da prefeita e foi passado o comando. Obrigado pela nossa prefeita, doutora Goretti e por todos os secretários que o que o CMDCA precisará da municipalidade pode ter por certo que terá para que possa garantir esse pleito com muita responsabilidade e com muito zelo e carinho para os nossos munícipes poder exercer o seu ato cívico de escolher o Conselheiro Tutelar que ele acha melhor para representar os direitos e a garantia dos direitos dos seus filhos durante quatro anos. A gente conversa com o Conselheiro Tutelar Josué Ferreira, que nesse ano não disputa um novo mandato no Conselho Tutelar. Josué, você como experiente, já como Conselheiro Tutelar, qual a importância desse pleito para a sociedade de escolher novos representantes para o Conselho Tutelar? É fundamental à sociedade conhecer de perto quem são esses conselheiros que estão se colocando à disposição para participar dessa eleição, saber quais são as propostas, saber desses conselheiros se eles de fato conhecem as atribuições que é do Conselho Tutelar, se eles de fato conhecem a relevância, qual a fundamentação do Conselho Tutelar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, porque através do voto esses conselheiros irão representar essas crianças, esses adolescentes, irão representar de certa forma a sociedade. Então é fundamental que a sociedade participe desses momentos, conheça de perto as propostas desses conselheiros, porque através dessas propostas é que vamos entender se irá ter uma ascensão ou uma regressão ao Conselho Tutelar. Que a gente espera que continue progredindo, continue evoluindo. Eu acredito que esses candidatos que estão aí, eles estão de fato com boas intenções para dar um bom seguimento ao que de fato é o Conselho Tutelar, a relevância que é o Conselho Tutelar na sociedade e a importância e o papel desse Conselho Tutelar para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então a gente convida, na verdade eu como cidadão sou conselheiro, estou aí deixando o Conselho Tutelar, mas jamais abandonando a causa da criança e do adolescente. Mas a gente como sociedade fazer parte de fato dessa eleição, porque é fundamental termos conselheiros capacitados para exercer o papel de um verdadeiro Conselheiro Tutelar no nosso município. Agora já uma hora e mais vinte e um minutos, uma e vinte e um, está aí portanto cobertura nesse evento acontecido, realizado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que tem como presidente exatamente a psicóloga Aline Rodrigues. Então sete candidatos apresentados à população que estarão concorrendo à eleição do Conselho Tutelar aqui do nosso município. Heraldo Estevam, Fábio Viana, Johnny Magalhães, Maílson Lopes, Gerardo Rosa, Antônio Castro e o Chico Gol, portanto esses são os sete conselheiros que estarão aí nessa disputa. E oficialmente a campanha para o Conselho Tutelar começa hoje, quinta-feira, dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e três. Tchau, tchau.